É povo, é raça, é brasilidade, identidade de um grande amor, a deusa da passarela, é rio da grande amor. É povo, é raça, é brasilidade, identidade de um grande amor, a deusa da passarela, é rio da beija, floreceu, floreceu, a rosa negra do Brasil, a vila Isabel é um jardim, malandros e boêmios ficam chão sem fio, sangue e alma das papelas, rosa e gloras belas, faz a vida do carnaval, poesia no santo é sentimento, melodia e cantamento.